Edição das 1.18 Só linha de frente na missão Só linha de frente na missão Na graça, o governo é esquina Sempre em frente, se preciso dela de outra mão Aqui ninguém irá revoar Só linha de frente na missão Na graça, o governo é esquina Sempre em frente, se preciso dela de outra mão Aqui ninguém irá revoar Hip hop, soltura pura Evolução, aumento de temperatura Se breve na fé, do microfone perde Um voz, um voz daí Ninguém se mete em posição Pra encarar a multidão em ação Composição, sacode, temos chama de patão É conquista, respeito pelo esquerdo Sou sujeito que matou no pé Sem massagem, tomou salvação Descobrou-se com a fé, doce milhão Aqui ninguém irá mexer na fé Nesse momento, esse jeito, pacífico, desinente, pesquisa